Salve, salve, tropinha aqui em Fala Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado aí ao Real SP que ele levou bronca da Mirella, ao Rodrigo da GR6 que ele bloqueou, né, os emissivos fazer set fora da empresa, tem que ter a papelada, enfim, ele deu o seu desabafo ali e eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, mas antes, deixa o like e se inscreve no canal pra ficar pra dentro de tudo. Outra tropinha, criei o canal 2 ali, só clicar no primeiro link da descrição que tem um vídeo muito da hora sobre a polêmica do Pose com o Matuê, tá ligado? E vamos colocar aqui pra vocês, simplesmente, aí o texto que o Real SP postou no seu Instagram, né, enfim, e teve a bronca que levou da Mirella, né. Eu tentei, sabia? Parei de tudo dar revoada, de ficar com uma mina e outra e andar com outros caminhos e me renovei 100% pra ficar com uma pessoa, mas infelizmente não deu certo, mas também não ajudo. Talvez, tive que sofrer pra aprender que todas que eu também brinquei, eu tive que pagar no mesmo preço. É ruim sofrer, tá ligado? Pois é, meus amigos, o tubarão amou e amou com força, mas aprendi que nunca devemos mudar nem tentar caber onde não cabe. Nossa, por isso que tem que tentar ao máximo viver essa felicidade em nossa vida e o vento que sopra e vai embora bem rápido, depois só fica a lembrança. E papo reto, vai ser difícil acreditar no amor novamente. A gente não desiste do que quer e sim do que dói. Coração é um aluno teimoso, quando mais se machuca, mais aprende. Bem-vindo, revoado. Você estava com saudade, né. Aí a Mirella disse, eu não tenho mais fé no homem. O que você me falou dois dias atrás, Rian? Menino. A Mirella falou assim, eu nunca mais quero sofrer na minha vida, peguei trauma disso, né. O Rian respondeu. E daí foi tudo nessa linha, né, rapaziadinha. Eu acho que o Rian, né, rapaziadinha, essa parada de revoada, querendo ou não, é muito boa essa vida, né. Não tem o que reclamar, tá ligado? Mas, em alguns momentos, pode deixar um vazio na gente. E é da hora ter uma mina do lado, tá ligado? Mas, de repente, ele, como ele é artista, tipo, as minas que quer colar, normalmente, ele não é o que o cara quer, tá ligado? Ele deve ser interesseira. Tem vários bagulho que ocorre, né, rapaziadinha. Tem que achar a mina mil grau e, quando achar, vai dar tudo certo. Eu tenho muita fé que o Rian, mano, vai conseguir achar uma mina mil grau, tá ligado? O desejo de força aí, se Deus quiser, ele consegue. Agora, mano, o que a gente vai trazer pra vocês é o seguinte, cara. Tá ligado o Rodrigo da GR6, o empresário, enfim. Ele declarou, né, rapaziadinha, que não vai rolar mais essa parada. De, tipo assim, os MC gravar o set fora da empresa, não assinar contrato, nem nada. Enfim, não fazer a papelada, não pegar os documentos. Porque, querendo ou não, né, rapaziadinha, é, tipo assim, claro, tem o set lá, que estourou. Giro dos artistas e pá, vários sets. Só que, cara, não tem como os MC da empresa dele tá participando de outros sets sem fazer a papelada da forma certa, tá ligado? E a GR6 não é à toa que é a número 1, né, rapaziadinha. Então, já vai deixando os comentários que vocês acham. Outra parada que eles fizeram, mano, eles fizeram a feira aí da música, né, rapaziadinha. Ali na GR6, mano, vários MCs do estado inteiro de São Paulo, mano, colando a GR6 pra gravar a música. Ontem mesmo, o Rodrigo revelou que fizeram 30 músicas no dia. Os caras não tão pra brincadeira, né, só pega a visão. E outra coisa, tá? Tô aqui em casa aqui. Lembrando que isso não é uma indireta pra ninguém, não, tá? Na realidade, isso é uma direta. Pra quem tiver fazendo desse jeito, isso é uma direta. Pra quem tiver fazendo certo, não é indireta, não é nada. Então, isso é uma direta. Rapaziada que quer fazer coisa errada, a GR6 não vai compactuar com isso, não, tá bom? Não vai compactuar com o artista, com quem fizer, com ninguém. Porque lá na frente, é cobrado da gente. Então, pra quem achou que isso aí é uma indireta, na realidade, é uma direta. Pra quem está fazendo errado, entendeu? Acredito que vários artistas da GR6 sempre vêm trabalhando certo. Mas, às vezes, tem uns aí que não sabem nem como funciona, né? Principalmente os mais novos, né? Que não entendem como é o digital, a parada. Mas é isso. Feira da Música, GR6 explode, como todo mundo. E marcha no meu entendimento, como funciona a música. Lá na Feira da Música, certo? A partir de amanhã, vai ter várias palestras. Da Engrooves, da Orb Music, Spotify, UBC, certo? Então, a rapaziada que pega meia de surpresa aí, principalmente os artistas que não têm entendimento. Às vezes, os artistas entram no estúdio, não sabem nem o que está acontecendo e deixam a voz. Mas, às vezes, isso aí prejudica lá na frente, entendeu? Então, lá vai ter tudo isso. Vai ter pessoas que vão explicar como funciona, como não funciona. Eu também tenho humildade de falar que eu não tinha entendimento. Não tenho ainda muito, mas hoje eu entendo muito mais do que antes, entendeu? E isso evita vários problemas, né? Então, é isso, rapaziada. A partir de amanhã, Feira da Música, GR6 explode. A partir da manhã, do dia 7 ao dia 13, beleza? Está todo mundo convidado. Vamos que vamos, GR6 explode, uma nova era. Valeu, é nóis. Rapaziada, lembrando que aqui ninguém está falando nada para querer posicionar ninguém, não. Quem sou eu para querer falar alguma coisa, querer aprender? Mas isso é bom para todos, né? Isso vai... é uma segurança para mim, para o artista, para a empresa, para a rapaziada que fizer um feat, fizer uma música junto, entendeu? Porque todos têm que ganhar, todos têm que ter o seu direito da música, o direito do autoral, direito de Reuters, entendeu? Porque lá na frente, isso vai ser cobrado, porque isso aí é meu dever, né? Todos os artistas, pelo menos os que eu tenho contrato, eu tenho que pelo menos cuidar, né? E passar a visão certa. Por isso que hoje eu entendo, quero entender muito mais sobre isso, esse mundo novo aí da música e do digital. É isso. Então, boa tarde, vamos que vamos. GR6 explode, uma nova era. Valeu? A gente tem que documentar, porque senão lá na frente a gente vai ter problema, entendeu? Então, rapaziada, essa Feira da Música vai ser uma grande oportunidade para a gente fazer bastante coisa juntos, mas coisas documentadas. Coisas que todos os artistas vão ganhar, a empresa vai ganhar, entendeu? Não vai atrapalhar planejamento de artista que está na gravadora. Muitos artistas nossos estão na gravadora. Então, eu peço aí a rapaziada que às vezes é amigo do artista e chama o artista para fazer um set. E agora tudo é set, set, não sei de que, não sei de que, a gente respeita sim. Mas, se não tiver uma liberação, se não for de acordo com o nosso projeto, não vai soltar. Vai soltar lá no canal, aí dá strike, dá tudo, porque todas as artistas são vinculadas a grandes distribuidoras, a grandes empresas, entendeu? Às vezes os artistas têm projetos e estão soltando, então a coisa cresceu muito, entendeu, rapaziada? Então, não é mais brincadeirinha. Ai, meu amigo, eu amo você, vem aqui no churrasco, vamos fazer uma música aqui, fala do meu nome. Acabou isso aí. O negócio é sério, é trabalho, entendeu? A gente não vai lá bater na porta de ninguém para querer mexer no trabalho dos outros. Então, as pessoas vão ter que aprender a respeitar o nosso trabalho. E vai ter que aprender a respeitar o trabalho dos artistas. Se o artista quiser ser profissional, entendeu? Se não, vai ser só mais um e nada vai acontecer. Mas acredito que na GR6 todos estão se profissionalizando, a coisa está ficando gigante. E é esse o caminho que segue aí, beleza? Então, na Feira da Música vai ter uma parada documentada, uma parada séria, digna. Todos vão ter os seus royalties, todos vão ter sua documentação, sua parada registrada, documentada, entendeu? O quanto ele vai escrever ou ganhar o seu autoral, porque hoje é um negócio. Depois dessa pandemia, a gente aprendeu que não só é o show que tem valor, a música também tem muito valor, entendeu? A gente aprendeu com isso. Então, a gente tem que se documentar, a gente tem que se organizar para lá na frente não ter problema, entendeu? Nem para a pessoa, nem para o artista, nem para a empresa. Então, a Feira da Música vai ter toda a estrutura, toda a parada, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Então, a gente aguarda aí todo mundo do dia 7 ao dia 13. Vai vir muitas novidades, muitas coisas boas, muitos feats, muitos sets, muitas paradas gigantescas, beleza? GR6 explode, uma nova era, sempre inovando, né? Aí depois a rapaziada pode fazer, porque a gente sempre sai na frente, valeu? É nóis. Tamo junto, galera. Valeu. Então, tropinha, resumo do vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela sua audiência, cara. Quero agradecer aí, lembrando a todos que a gente está no rumo do 1 milhão de inscritos. Se Deus quiser, esse ano nós estoura aí nesse bagulho de milhão. E é nóis, família. Tamo junto. Só agradece.